Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Suelen, então já seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso cantinho. Se você ainda não é inscrito no canal, já te convida a se inscrever no canal, ativa as notificações aí, tá bom? Porque toda semana a gente posta uma videoaula nova pra vocês. O passo a passo de hoje é esse lacinho aqui. Olha que riqueza, gente! Que lacinho mais fofo, que coisinha linda! É os pitoquinho, né? Aqueles bem miudinhos, que eu amo lacinho pequeno. E geralmente os lacinhos pequenos são feitos na fita número 5, né? E algumas meninas reclamam, Su, mas eu não tenho a fita número 5, só tenho a fita número 9. Então tá aí, olha meninas, um lacinho bem pequenininho. Vamos medir aqui, ó. Ele não mede nem 7 centímetros, olha. É 6 centímetros e meio, tá? Com a fita número 9, que é a fita que a maioria tem, então dá pra todo mundo fazer, tá? É... Vou mostrar pra vocês essa fofurinha aqui, gente. Olha que coisa mais rica, mais linda as meias de seda da fofurinha. É a meia de seda que eu já usava, né? Já uso há um bom tempo. As meias de seda importada da Roma Aviamentos, que antes não tinha nome, né? Eles importavam e não tinha nome e agora eles deram um nome e uma embalagem pra ela ficar mais bonitinha. Eu amei, tá? Achei super a minha cara, super coisinha de bebê, assim, fofurinha. Tem um bebezinho ali, eu achei top demais. As cores, eles têm muitas cores, tá? Eu trouxe essas aqui pra mostrar pra vocês que bate tudo com a paleta da Sandin, tá? Todas as cores de meia de seda batem com a paleta da Sandin. Então, eles têm ainda uma meia de seda rosa, bebê, mais clarinha do que essa ainda. É... Eu não peguei por quê? Eu sempre gosto de pegar esse tom de rosa aqui, porque eu consigo aproveitar ele tanto com o rosa bebê, ó, que ele é um tonzinho só, acima, e consigo aproveitar também com o rosa princesa, tá? Então, eu economizo aí, pego sempre a mesma cor, porque daí eu uso com os dois. Veio o amarelinho, olha, que bate com o 111 da Sandin. Veio o salmão, olha, que bate também com a fita da Sandin. O verdinho, ó, também casa aí com a fita da Sandin. E o lilásinho, gente, diz aí pra mim se não é uma fofura. Olha que lindo! E eu tô apaixonada. Então, hoje nós vamos trabalhar com a fofurinha, tá bom? E vamos lá pro passo a passo. Organizar a minha mesa. Tirar essa baguncinha daqui. E bora lá, meninas! Pra fazer esse lacinho, a gente vai precisar da fita de número nove, que é a fita de quatro centímetros, ou 38 milímetros, tá bom? Dois pedacinhos com 17 centímetros, tá? Um lacinho super econômico e fica muito fofo pra gente trabalhar parzinho, meia de seda, xuxinha, tá? Fica muito fofo. Eu vou começar posicionando assim as minhas fitas, tá bom? E eu vou virar aqui, olha, deixa eu já passar minha colinha. Vocês podem utilizar a cola da preferência de vocês, tá? Eu tô trabalhando aqui com a cola universal. Dá até que bom de... Ó, e o que que a gente vai fazer? Nós vamos virar as pontinhas para dentro, ó, formando um triângulo, tá? Virei aqui, ó, essa pontinha aqui. E essa daqui também, ó. Então, os dois biquinhos vão ficar virado para dentro, tá? Vai ficar assim, ó. E agora, eu vou fazer aqui, olha, a dobra com vocês, tá vendo? Aqui o meu triângulo, eu vou virar ele para baixo, rente a essa fita aqui, ó, a essa parte aqui, ó. Viro aqui, bem rente, tá? Ó, ficou assim. Essa parte que sobrou embaixo, eu vou virar aqui, olha, para cima, tá vendo? E vou colocar aqui, olha, uma presilha aqui embaixo para me auxiliar, ó, só para esse biquinho não soltar. Ficou assim. Sobrou um pedacinho para cima, esse pedaço a gente vai virar para trás, e depois que a gente virou para trás, a gente vai virar para frente. Tá vendo? Não tem segredo, não. O segredo desse lacinho, para ele ficar certinho as duas partes, é vocês deixarem a mesma distância aqui, ó, tá? Esse espaço que você deixar aqui, do lado direito, tem que ficar o mesmo espaço do lado esquerdo, certo? Então, vamos lá ver, ó. Aqui no meu, ficou aproximadamente, ó, um centímetro e meio, tá vendo? Do biquinho até aqui, ó, um centímetro e meio. Agora, eu vou ter que fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Tô aqui com o meu triângulo, ó, vou virar ele para baixo, rente aqui, certo? Vou pôr aqui, olha, a minha presilhinha para segurar o biquinho, para ele não se soltar. E vou virar a fita para trás, olha. Rente ao biquinho, viro a fita para trás, certo? Vou mover a presilha para segurar tudo. Sobrou esse pedacinho de fita aqui em cima, eu vou virar ele assim, ó, para trás e depois para frente. Opa, depois aqui, ó, para frente. E vou jogar ele aqui, ó. Lembrando que no outro lacinho, ficou uma distância da pontinha até aqui de um centímetro e meio. Então, eu tenho que deixar a mesma distância nesse aqui, tá? Ó, um centímetro e meio, tá vendo, meninas? Ó, ficou a mesma distância. Vou mover aqui o meu, a minha presilhinha, tá? Para segurar tudo. Ó, as duas partes estão prontas, ficou assim. Vocês podem usar para medir, para ver se ficou do mesmo tamanho, ó. Tá? Biquinho com biquinho lá em cima e aqui embaixo também. Então, ficou bem certinho, a gente sabe que não vai ficar torto. E agora, nós vamos fazer um alinhavo de seis pontos, tá? Vou pegar a canetinha para marcar para vocês, porque quem é iniciante e tem dúvida no alinhavo, já pode tirar uma print. O alinhavo é de seis pontinhos, tá? Eu vou marcar aqui as distâncias, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, meninas, aqui, ó. Aqui é o seguinte. Esse primeiro ponto aqui, ó, ele é um ponto bem largo, tá vendo? E esse último ponto aqui também, ele tem uma distância bem larga. Esses aqui são mais próximos um do outro, tá? Então, vamos lá fazer isso na prática para ver como é que vai ficar. Ó, eu vou entrar com a agulha aqui fora. Um. O segundo ponto eu já pego nessa parte aqui de trás, ó. Tá? Onde tem todas as fitas, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E lá fora eu pego o sexto pontinho, pegando todas as fitas e o biquinho, tá bom? Seis. Ó, vou puxar aqui o franzido, dar uma ajeitadinha aqui no laço, tá? E ele vai ficar assim, ó, meninas, tá? Ele vai fazer três de gominhos, ó. Um, dois, três, tá bom? Vou virar do avesso e vou fazer o meu nozinho pela parte de trás. Vou fazer o alinhavo do outro lado, tá bom? É a mesma coisa. Seis pontinhos aqui, eu vou pegar no biquinho, ó. Um. Esse espaço aqui não tem ponto, ó. Então, é um ponto mais largo. Eu já vou pegar aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. E lá fora também um pontinho mais largo, ó. Seis. Tá? Seis pontinhos. Vou puxar o meu franzido. Ó. Ajeitar aqui o meu lacinho. E vou fazer o meu arremate, o meu nozinho pela parte de trás. Olha, meninas, ficou pronto, tá? A outra metade aqui do nosso lacinho. Pra quem tá curiosa com a meia de seda, tá? Eu vou abrir aqui e vou cortar junto com vocês, tá bom? Ó. Ó. É um pedaço bem grande. Ó. É porque a minha câmera não consegue pegar tudo, tá? Mas ela é um pedaço bem grande. Estica super bem, qualidade de importada, tá? Eu vou cortar a minha com nove centímetros e meio. Porque é um lacinho bem pequenininho, tá, meninas? Se fosse um laço maior, eu corto o tamanho da meia de seda maior, tá? Cortei com nove e meio, porque é um lacinho pequeno. Senão, ele fica grosseiro. A meia fica maior que o laço, tá? Vou abrir aqui, ó. E vou começar a enrolar a meia. Ó. Vou enrolar aqui. Vou enrolar esse lado aqui. Tá? E ela ficou assim. Meninas, olha aqui, ó. A elasticidade dessa meia, tá? Às vezes, quando eu faço meu cabelo, eu não quero estragar pra dormir, eu uso até em mim, tá? O que eu gosto dessa meia aqui é o seguinte. Ela é macia. Não incomoda, tá bom? E ela volta pro lugar. Ela não é como algumas que a gente laceia e depois ela fica laceada e não volta. Essa aqui volta, tá? E não se preocupem que o fato dela voltar não aperta a cabecinha do bebê, não. Ela é super, ó, super maleável, super fofinha. É uma delícia trabalhar com ela. Eu amo, tá? Então, agora, eu vou montar o nosso lacinho. Vou juntar aqui, ó, as duas partes. Vou aplicar na meia de seda e vou finalizar. Meninas, esse acabamento aqui, ó, que muita gente me perguntou como eu fiz lá no Instagram, se foi a mão, como é que é. É uma manta, tá? Então, eu trouxe pra mostrar a vocês, ó. Eu comprei na Roma Aviamentos também. Todos os materiais desse vídeo são da Roma Aviamentos, tá? Então, ela é uma mantazinha assim, ó. Tá vendo? Que ela vem com as pérolas, ó. E eu colo com a... Cadê? Não tá aqui? Eu colo com essa colinha aqui, ó. A Instantânea 3 da Tec Bond, tá bom? Então, vamos lá. Finalizar o nosso lacinho. Um lacinho bem rápido, né, meninas? Bem fácil de fazer. Não é difícil. E fica muito fofo. Econômico. Dá pra gente pegar um dinheirinho bom aí nele. Fazer uns kits bem baratinho pra vender bastante, tá bom? E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. bom então é isso meninas ó já aproveitei para finalizar o meu lacinho gente olha fala sério olha que riqueza olha que fofura que tá esse lacinho gente vê se não é a coisa mais linda que vocês já viram tô apaixonada por ele vou colocar a minha etiquetazinha aqui olha da safra eu vou deixar para vocês o contato do meu fornecedor da etiqueta na descrição do vídeo tá todos os fornecedores vão constar na descrição do vídeo tá bom e olha que linda gente que fica essa faixinha e é isso aí ó espero que vocês tenham gostado tá bom um beijão para vocês e até o próximo vídeo tchau tchau